Boas malta, bem vindos a mais um vídeo, só ouvirem o GPS a falar, é o meu telefone que está aqui a indicar-me o caminho A431 Motorsport, que eu não sei o caminho de cor e então o GPS vai-me aqui a dizer direita e esquerda, direita e esquerda, só ouvirem isto a falar, ignorem. Ora, eu sei que ainda não vos apresentei direito o meu cup, quem me segue nas outras redes sociais, ó, lá está ela, Facebook e Instagram, por isso é que eu vos digo para vocês seguirem todas, eu, essa malta de lá já sabe que eu tenho um cup, que eu adquiri um Citroën Sax Cup, se vocês só me seguem no YouTube, portanto só estão a saber agora que eu comprei um cup. E porquê que eu ainda não vos apresentei o cup? Porque queria pô-lo assim mais jeitosinho, mais jeitosinho, porque, por exemplo, ele está muito alto, mais alto que de origem, eu vou deixar um takezinho para vocês verem que isto parece um jeep, porquê? Porque o antigo dono ouvia uns ruídos no eixo, então mandou-lhe lubrificar e tal, arranjar tudo, tirar esse... Arranjar tudo e a pessoa que voltou a montar não percebia muito da poda e o carro ficou mais alto que de origem. Mas como o rapaz é daqueles que ter um cup ou ter um 1200 era a mesma coisa, ele gostava era do carro em si, não pela performance, era um gajo pacato, o carro estava e está original, pá, não ligou muito para a cena e deixou andar. Pensava até que era assim e deixou andar, mas o carro está uma autêntica bailarina, está um perigo e eu não consigo apresentar o carro em condições assim. Agora estou a ir à 431 Motorsport, vou montar umas molas que eu já adquiri, claro, mas não vou estragar o carro, não vou já pô-lo do aço, é umas molas de 3 cm, mal se vai notar que está mais baixo que de origem, mas o carro vai ficar mais rígido, vai ficar mais estável, e vou montar por agora apenas molas. Adquiri umas Spark, usadas, baratas, umas Spark de 3 cm, apenas para estética, para o carro ficar mais bonito esteticamente, não é para ir já fazer 50 mil segundos no autódromo, nem fazer uma hot lap, nada, é para o carro ficar apenas mais bonito e mais estável, que isto está uma autêntica bailarina, um autêntico perigo. Estou a ir à 431 Motorsport, que é uma oficina que eu tenho referência em Cups e GTIs, por exemplo, os vídeos que eu tenho no meu YouTube do Cup do Sérgio Assunção em Tracto Deixo, foi lá feito, e tenho boas referências. Disponibilizou-se a montar-me as molas e a regular a suspensão hoje, e dar aqui uma vista geral no carro, são relativamente perto do meu trabalho, já vê onde é que eu tenho que ir, para a direita, são relativamente perto do meu trabalho, e pá, calha mesmo bem, eu deixo lá o carro agora de manhã, ele empresta-me um carro dele para eu vir trabalhar, monta-me aqui as coisinhas todas, e na volta, no meu horário de saída, levo o carro dele, e vou a buscar o meu Cup novamente. O que é que eu mais vos posso dizer? Vocês vão-me perguntar, porquê é que eu comprei o Cup? Mais um carro, mais um carro... Sim, eu agora tenho 5 carros, 5 carros, 5 seguros, 5 selos e 5 inspeções. Mas, o que é que eu vos posso dizer deste Cup? Eu tinha que comprar este carro. Não pensava em comprar este carro, eu gosto muito do Cup, gosto muito do GTI, mas sempre pensei em voltar a ter outro GTI. E, nunca pensei em ter um Cup. Mas, isto, como eu vos estava a dizer, era um carro de um amigo meu, de infância, de escola, 100% original, sem que ser carro de corridas, nada. Era um carro rigorosamente original, imaculado. Imaculado não é bem assim, ele tem aqui coisas para arranjar, os bancos têm-os cozidos, aqui as forras estão um bocadinho levantadas, eu depois apresento-vos o carro com mais calma. Deixem-me só apagar agora aqui a portagem, e pode ser que a gente lhe dê uma primeira e uma segunda só, só naquela, só naquela. Está quase, está quase. Bom dia. Muito obrigado. Uma primeirita e uma segunda. Tadinho, virgenzinho. Mas, voltando à conversa, porquê é que eu comprei este carro? Porque, lá está, era um carro original, é um carro que não é da Schcaf e não é de corridas, e ele perguntou-me, pá, Yuri, quer vender o carro? Queres ficar com ele? Faço-te um preço bacana. E eu, assim, oi? Antes que ele vá para o LX levar aquela inflação mega super turbo de preços, resolvi ficar com o carro, ficou para mim, e agora não sei o que é que vou fazer, não sei se vou modificar, não sei se guardo original para mais tarde vender, não sei se fica um carro dia-a-dia, ainda não sei. Primeiro que tudo, o que é que eu sei? Quero reparar o carro todo, ele precisa urgentemente de uma embreagem, esta está mesmo nas últimas, precisa forrar os bancos, arranjar aqui os toves, precisa de uma pintura, ou seja, eu com calma agora vou pô-lo catita. Mas aguardem por uma review, com mais calma, vou fazer uma coisa, vou-vos apresentar o carro como deve ser, filmagens de exterior, filmar o motor, filmar aqui o carro por dentro, dar um ao outro push, mas para já ficam com a... 600 metros? Saída à direita. Para já ficam com a apresentação, uma primeira abordagem ao meu SACS Cup. Sim, comprei um Cup! Vá, malta, fiquem bem, grande abraço, e gás! Eu já vos mostro como é que ficou o Cup rebaixado. Deixem-me só deixar o carro e depois ir trabalhar e depois ir buscar e já vos mostro como é que ele ficou, mais baixinho, só mais bonito. Até já, volta, grande abraço! Fiquei fazer uma filmagenzinha aqui aos homens, aqui do Motorsport. Então quer dizer que foste andar no SACS e quiseste dar um toquezinho aqui. Não ficaste contente? Não, não. Ele depois baixou muito, foi? Ficou igual à frente. À altura ficou igual à frente, não coubeu neste tipo de carros. E aí quando um gajo puxa, depois fazes cavalinho. Sim, exatamente. Está estando até o nariz do barco. Olha, aquele SACS que está ali, vai correr agora ou não? É, vai dia 6. Esse é da casa. Bacana, bacana, bacana. Quer dizer, estás a dizer que vai dia 6, eu não sei quando é que vou lançar este vídeo. Calhando largo o vídeo para o bicho que vejas. Falando, mas qual dia 6? Dia 6 de Maio. Mas qual dia 6? Então olha, diz-me uma coisa. O que é que veste aqui ao burro, para além do baixar? Pá, olha, tinhas aqui os apoios dos cabos partidos, tinhas um... Disse mesmo, tinhas o... Os cabos apertados, tinhas a embreagem desafinada. Caracces! Uma catrefada de coisas. Pá, mas o carrito no geral, não está mal? Não, não. Pô, não? Após anos de tempo, está muito bom. É. Muito bom mesmo. Precisa aqui de uns miminhos? Sim, de alguns. Depois pende no rosto, para o quê? Opa, é para andar. É para andar. É para andar. Estás com os gostos. Bem, eu não posso filmar aqui muito ainda, aqui o carro, eu não posso filmar muito o carro, porque isto tem que ser filmado, mas como deve ser? Como deve ser? Tem que ser feito uma review, tipo a Top Gear. Assim já aparece outro. Tem logo outro aspecto. Tem logo outro aspecto. As bolas não são três, como tu disseste. É, são um bocadinho a mais. Mas eu vi aquilo de três, pensava que era mesmo três. Mas olha, se calhar se fosse três, ficava alto demais. E eu não ia gostar. Assim também me fixe. Assim também me fixe. Bem, malta do aço, já tenho o meu cup rebaixado. Já posso puxar umas mudançazinhas. Dá outra confiança, dá outra confiança. Lá vai aqui o raio do GPS a falar, sair pela saída, sair pela saída. Bem, já está rebaixado, como vocês veem, já consigo dar aqui umas curvas erradas. É uma diferença. É uma diferença do caraças. Não está muito rebaixado. Foi... Eu pensava que as molas eram de três centímetros, mas não, eram de cinco. Mas ainda bem que eram de cinco. Porquê? Porque se fosse três, ficava pouco cachinho. Ficava muito, muito pouco. Então, como vocês podem ver no vídeo, ficou ali, alinhadinho, à maneira, ficou cinco estrelas. Já sabem, 431 Motorsport, eu vou deixar o link na descrição. Impecável. Deu-me vários ajustes. Afinou-me a embreagem, ou seja, ela está má, continua má, mas afinadinha, pá, é outro toque, está muito mais suave, ela estava muito mais rígida do que o que está agora. Continua a ter que trocar a embreagem, mas está muito melhor. Deu-me ali umas afinaçõezinhas, regulou-me tudo, lubrificou tudo, impecável. Rapaz, impecável, aconselho, cinco estrelas. Outra coisa que vocês vão me perguntar de certeza é se este cabo vem substituir o Toledo ou se vem substituir o Punto GT. Não, não vem substituir nada. Eu comprei este carro, como vos tinha dito, porque a ocasião fez o ladrão. Foi bastante acessível o preço, era um carro que eu conhecia, eu gosto de conhecer os carros que compram no túnel. É, mas não se ouve. É excelente. Pensa um gatinho. Eu comentava, eu gosto de conhecer os carros que compro, saber o histórico, não gosto de carros assim, deste tipo. Atenção. Capos, GTs, Punto GTs e tal. Já tive uma má experiência agora que o Punto GT e não sei se metia assim noutra tão cedo. Estes carros estão a subir o preço em flecha e eu tive que aproveitar e comprar este capozito. Malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem. Quando eu tiver a oportunidade faça uma review como deve ser, mostrar o carrinho todo. Falta, ainda já mandei vir um rádio que o carro não tem rádio, tinha, mas estava meio afanado e eu já o joguei fora. falta chegar um rádiozinho, pá, quero dar aqui um jeitozinho e tal, colar aqui a carpeta aqui um bocadinho descolada. Depois sim, faço um videozito, não é ele arranjado, porque depois eu vou querer fazer com calma, mas com um bocadinho melhor aspecto. Agora, fiquem bem, subscrevam, partilhem e gás. Eu já tenho o meu cup. Muito bom, muito bom. Já tinha saudades dos meus pequeninos Pocket Rocket. Isso é espetáculo. Isso é espetáculo. Não foge, aqui o agarro. Oi, Valdinha, grande abraço. Gás! Gás! Tchau, tchau.